Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar da Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Com alegria estamos aqui para meditar a Palavra de Deus. Nessa alegria hoje, Deus continua nos falando através das leituras que vão nos lembrando toda a caminhada do povo de Deus pelo deserto. A leitura de hoje é de números. Então acompanhem conosco essa leitura que vai também abrir a nossa visão para um período que vai fazer a gente refletir acerca da exigência da fidelidade, da nossa fidelidade a Deus. Diz assim, Naqueles dias o Senhor falou a Moisés no deserto de Farã, dizendo, Envia alguns homens para explorar a terra de Canaã, que eu vou dar auxílios de Israel. Enviarás um homem de cada tribo e que todos sejam chefes. Ao fim de quarenta dias, eles voltaram do reconhecimento do país e apresentaram-se a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Farã. E falando a eles e a toda a comunidade, mostraram os frutos da terra e fizeram a sua narração, dizendo, Entramos no país ao qual nos enviastes, que, de fato, é uma terra onde corre leite e mel. Como se pode reconhecer por esses frutos? Porém, os habitantes são fortíssimos e as cidades grandes e fortificadas. Vimos lá descendentes de Enak, os amalecitas vivem no deserto do Negep, os hititas, jebuzeus e amoreus, nas montanhas. Mas os cananeus, na costa marítima e ao longo do Jordão. Entretanto, Calé, para acalmar o povo revoltado, que se levantava contra Moisés, disse, Subamos e conquistemos a terra, pois somos capazes de fazê-lo. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, Não podemos enfrentar esse povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel começaram a difamar a terra que haviam explorado, dizendo, A terra que fomos explorar é uma terra que devora os seus habitantes. O povo que aí vimos é de estatura extraordinária. Lá vimos gigantes, filhos de Enak, da raça dos gigantes. Comparados com eles, parecíamos gafanhotos. Então, toda a comunidade começou a gritar e passou aquela noite chorando. O Senhor falou a Moisés e a Araão e disse, Até quando vai murmurar contra mim esta comunidade perversa? Eu ouvi as queixas dos filhos de Israel. Diz-lhes, pois, por minha vida, diz o Senhor, Juro que vos farei assim como vos ouvi dizer. Nesse deserto ficarão estendidos os vossos cadáveres. Todos vós que fostes recenseados, Da idade de vinte anos para cima, E que murmurastes contra mim, Não entrareis na terra na qual jurei, Com mão levantada, fazer-vos habitar. Exceto Caleb, filho de Jephoné, E Josué, filho de Nú. Carregareis vossa culpa durante quarenta anos, Que correspondem aos quarenta dias em que explorastes a terra. Isto é, um ano para cada dia. Experimentareis a minha vingança. Eu, o Senhor, assim como disse, Assim o farei, Com toda essa comunidade perversa, Que insurgiu contra mim, Nesta solidão será consumida e morerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. É uma leitura bastante forte. A gente vê Deus muito irado com o seu povo. E realmente, nós podemos nos colocar adiante dessa leitura Para vermos também os nossos dias. Mas antes vamos lembrar um pouquinho. O povo saiu do Egito. O povo viu as dez pragas do Egito. O povo viu Deus fazendo maravilhas em favor do povo. Viu o Mar Vermelho se abrir. Viu todos os exércitos, os filhos de faraó morerem no Mar Vermelho. Viu o maná que já veio, Que Deus deu para o povo durante o deserto. Viu que Deus conduzia o povo com a coluna de nuvem, Durante o dia para não sentir calor, E a noite a coluna de fogo para poder caminhar. Viu imensas coisas lindas que Deus fez. Deus foi mostrando o seu poder, Deus foi mostrando a sua vida, Deus deu os dez mandamentos, Deus deu a lei ao povo, Foi acompanhando o povo. Mas na primeira dificuldade que o povo enfrenta, Ou que ele pensa de enfrentar, Ele já desiste. Eles veem o lado que a terra amana leite e mel, Que tem grandes coisas, Mas ao mesmo tempo eles dão mais importância, Dizendo que o povo é muito grande e poderoso. Esquecendo dessa promessa que Deus faz a eles. Às vezes nós somos muito parecidos com o povo de Deus no deserto. Nós vemos o quanto as coisas boas Deus faz na nossa vida, Nós tocamos com a mão das maravilhas que Deus opera em nós, A gente lê na palavra de Deus o quanto Deus é bom, fiel à sua aliança, Mas quando chega uma dificuldade que nós aumentamos, Porque naquela época, Os que foram juntos aumentaram a dificuldade. Um deles, Caleb, disse, Não, nós podemos, Nós também somos um povo que tem muita dignidade e força, E nós temos o nosso Deus conosco. Nós podemos enfrentá-los. Mas todos os outros diziam ao contrário, Aumentavam a dificuldade, Aumentavam ainda mais as coisas, Em vez de confiar na promessa de Deus. E a palavra de Deus vai dizendo que Deus fica muito triste. E diz, Somente as novas gerações é que vão ver a terra prometida. Somente as novas gerações é que vão entrar. Aonde eu prometi. A obra de Deus, Ela sempre é perfeita na nossa vida. A obra de Deus sempre vai conforme aquilo que Deus quer de nós. Basta que nós confiemos. Nós temos o exemplo desse povo do deserto, Que não conseguiu confiar em Deus, Que não conseguiu confiar na bondade de Deus, Que não conseguiu se colocar nas mãos de Deus em todo o seu momento. Então, nós precisamos, Através da palavra de Deus, Pedir essa ajuda. Pedir a ajuda de Deus, Em vez de só reclamarmos a Deus. Pedir que Ele seja aquele Senhor que vai nos conduzindo, Como já conduziu. Deus já conduziu a nossa história. Vai continuar nos conduzindo. Se chegamos até aqui, É porque Deus cuidou de nós. Se formos avante, É porque Deus cuida de nós. A leitura de hoje nos convida a confiar. Confiar em Deus, Porque a sua promessa jamais falha. Então, pedimos, meu irmão e minha irmã, Que possamos renovar a nossa confiança nesse Deus. Nesse Deus que fez maravilhas para com o seu povo. Nesse Deus que faz maravilhas na nossa vida. E jamais nos abandona. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém.